A greve dos professores terminou na manhã desta terça-feira, após a Assembleia Geral, o corrido em frente ao Palácio do Buriti. A categoria aceitou a proposta do governo. Foram necessárias duas votações para que se chegasse ao resultado final, já que alguns eram contra o término e outros a favor, porém todos os professores concordavam em um ponto. Eu penso o seguinte, o que realmente nós gostaríamos é que a lei fosse cumprida, até mesmo devido ao longo prazo que nós tivemos esperando. E agora essa situação se encontra, na verdade, eu ainda acho insuficiente. Estou indignada porque nós estávamos com tudo pronto para uma Assembleia, várias Assembleias, que o governo prometeu pagar o índice 19,53%. Depois diminuiu o índice para 15,31%. E esse índice consta, essa proposta consta no nosso plano de carreira, que é pelo fundo constitucional. O fundo constitucional deu 19 e depois fizeram o recalculário e deu 15. E agora o governo promete pagar isso até 2010, ou seja, é uma negação de todo o nosso plano de carreira. Também estiveram na Assembleia apoiando a categoria os deputados distritais Chico Leite e Paulo Tadeu. Eu lamento que o GDF não saiba tratar as pessoas que cuidam dos nossos filhos, das nossas filhas, as pessoas que são responsáveis por formar cientistas, por formar médicos, advogados, engenheiros, as pessoas por formar exatamente aquelas outras pessoas em quem confiamos em construir um país melhor, mais fraterno, mais igual, mais justo, mais preparado para o grande embate com o que passa a humanidade hoje. A gente tem que responsabilizar o governador Arruda por essa greve. Ela só existe porque o governo apostou durante todo o tempo nessa greve, porque não cumpriu com a lei que ele mesmo enviou para a Câmara, que a Câmara aprovou e ele sancionou. O governo deu um calote nos professores, está procurando dividir a categoria, criminalizar o movimento, e, portanto, mesmo que essa greve tenha um término hoje, o governador Arruda vai levar para o resto do seu mandato essa imagem de um governador que deu um calote na categoria dos professores, que é a categoria fundamental para o desenvolvimento social da nossa cidade. De acordo com o sindicato dos professores, as aulas retornam normalmente já na quarta-feira e a negociação com o GDF deve continuar, já que a categoria ainda busca o pagamento dos dias em que esteve parada. Os professores decidiram suspender a greve, manter a luta pelo cumprimento do acordo e pelos avanços da conquista da categoria. A decisão foi suspender a greve e acompanhar o cumprimento do acordo feito com o governador. Se ele não cumprir, nós vamos continuar a luta com certeza. A Assembleia é difícil, muito difícil, tensa, porque boa parte da categoria, aliás, a Assembleia inteira entende que a proposta que foi apresentada está muito distante daquilo que é um direito nosso. No entanto, a partir da negociação, da reunião que aconteceu ontem com autoridades da sociedade civil, a categoria decidiu por maioria, a Assembleia decidiu por maioria suspender o movimento e exigir o cumprimento do acordo. Inclusive, no que diz respeito ao artigo 32 da lei. Portanto, nós estamos suspendendo o movimento em nome dessa categoria que está em luta, em nome dos alunos que têm direito a um serviço público de qualidade, mas também exigindo que a parte de lá, o governo, cumpra o acordo, sob pena de a greve poder voltar. A Assembleia é a Luta do União Turismo 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 do União